Ah, então vamos lá Tirei até o sapato Vamos cantar, gente? Na roupagem do Gil essa, viu? Especialmente hoje, diferente Pra gente É mesmo? Olha só Não, é diferente Vem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Não sou de fazer muita pressão Mas vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora E pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar Toma a mão E pra te verbalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver Virando Vem, dá maldade Toma a batida E coxa de mim Eu já quero E você sabe E a batida Sim Vem, eu tenho um tiro certo em você Vem, eu tenho um tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Não sou de fazer muita pressão Mas vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora E pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar Eu vou continuar te provocando E descansar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver Virando Vem, dá maldade E descansar Oh, 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 oh E pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te trocando E pra escandalizar, dar a volta pra cima Não vou parar pra te ver virando Não, não, não vou dar te en enormously É a minha média sem a interest Oh, 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 oh Eu falei que era uma versão especial